fala galera no vídeo de hoje vou estar mostrando como é que a minha rotina de estudos que acredito que seja um dos assuntos mais importantes para o músico que é saber organizar os seus conteúdos no mundo moderno de hoje a gente tem várias opções de estudos professores capacitados cursos de músicas métodos partituras enfim conteúdo é o que não falta mas o grande problema disso tudo é que às vezes o músico aluno não sabe por onde começar o que estudar primeiro então não é o número de métodos e conteúdos que vão moldar a sua evolução musical mas sim o conteúdo certo no momento certo então no vídeo de hoje vou estar mostrando como é que a minha rotina de estudos e que talvez de alguma forma possa te inspirar a criar sua rotina ok lembrando que se você gosta dos conteúdos aqui do canal não esquece de deixar o seu like pois assim vai estar fortalecendo e compartilhando esse vídeo para outras pessoas tá bom e deixe o seu comentário também se você é novo por aqui já se inscreve pois tem muito conteúdo bom pra você então vamos lá vou estar mostrando aqui basicamente os conteúdos de forma superficial dividindo em seis etapas primeira etapa é exercícios técnicos eu gosto de tocar basicamente 15 exercícios para ganhar velocidade firmeza nos dedos melhorar a digitação precisão e trabalhar com metrômetro para tocar exatamente no pulso ok então vou mostrar que basicamente como é que eu faço e basicamente eu fico uns dois a três minutos para cada exercício além disso eu gosto de atribuir esses exercícios técnicos juntamente com os baixos que dependendo da harmonia que eu fizer aqui a melodia ela soa diferente em outras palavras mudou baixo a melodia tem um comportamento diferente só mas se eu começar com outro baixo ok isso é muito importante gosto de fazer também um outro exercício de anon geralmente eu faço dois né isso é muito importante gosto de fazer também um outro exercício de anon geralmente eu faço dois né um outro exercício que eu gosto de estudar é simplesmente você pegar um trecho de uma certa música e transformar em um exercício ok às vezes é uma técnica específica que eu não tô tão acostumado aí eu isolo e transforma em um exercício olha só um Amém. 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 Bom, então fechando essa parte de exercícios técnicos, eu sempre gosto de trabalhar ali 2, 3 minutos para cada exercício, totalizando aí 10, no máximo 20 minutos nessa parte técnica. E aí o segundo passo eu vou para as escalas. As escalas eu acho muito importante também para ganhar mais precisão nas notas, trabalhar melhor a digitação, e geralmente eu sempre vejo a galera fazendo as escalas sempre da mesma forma, tocando as escalas de dó. Aí ela acha que já está bom. Mas eu gosto de trabalhar em rítmicas diferentes, velocidades diferentes, ver até onde é o meu limite de velocidade e tudo mais. Então vou dar um exemplo aqui. Então, em vez de ficar só subindo e descendo aleatório, gosto de trabalhar em rítmicas diferentes, velocidades diferentes, para ver onde é o meu limite de velocidade e tudo mais. Ok? Essa parte aqui também é muito vinculada com o sexto passo, que é a parte da improvisação. Mas vamos chegar lá ainda. Agora indo para o terceiro passo, vem a parte dos acordes. Essa parte aqui é o seguinte. Eu gosto de pegar um acorde isolado, pode ser qualquer tipo de acorde, e gosto de trabalhar em todos os tons, trabalhar os voices, a cor do acorde. Por exemplo, um acorde com sexta e nona. Aí gosto de ver as cores que esse acorde gera. E aí faço em todos os tons, para ter vocabulário em qualquer tonalidade. E aí, qualquer tonalidade envolvendo esse acorde, eu já tenho limãozinho, ok? Nessa inversão aqui. E assim vai. Gosto também de fazer encadeamentos, né? Às vezes eu pego uma progressão 2, 5, 1 e fico só... Gosto também de fazer encadeamentos, né? Ok? Então, assim você tem um vocabulário mais preciso desses acordes. E essa parte aqui, ela está muito vinculada com o próximo passo, que é os arpejos. Então, tudo que eu faço em acordes, geralmente eu faço em arpejos. Por exemplo, se eu fiz esse acorde aqui, cromaticamente. Então, eu vou fazer ele em arpejo. Gosto de fazer isso com metrômetro também. E faço encadeamentos, né? Pego uma progressão e faço os arpejos, né? Por exemplo, 2, 5, 1 de dó. 2, 5, 1 de dó. E assim vai. E aí eu separo 10 minutos para os acordes e para os arpejos. Então, até aqui, foi pura técnica, né? Exercícios, escalas, acordes e arpejos. São técnicas de formas diferentes, tá bom? E eu vou aplicar isso tudo no repertório e na improvisação. Então, o quinto passo agora vai ser o repertório. E eu sempre gasto ali uma hora, dependendo do dia, ou outra vez mais, ok? Então, primeiramente, eu toco o que eu já sei para manter meu repertório ou evoluir em alguma coisa. E sempre somando um pouquinho mais ali naquela música nova que eu estou trabalhando, ok? Então, mantendo o repertório. E aí eu vou para a música nova. E eu gosto de trabalhar sempre lento para melhorar a minha digitação, a minha técnica, para ver se o som está bem bacana. Aqui seria basicamente essa música. E nessa parte eu gosto de analisar o que o compositor pensou. Que tipo de escala, qual é a relação do acorde naquele momento. Essa parte aqui é muito importante para quem estuda improvisação, né? Saber os caminhos corretos. Bom, e por fim, vem o sexto passo que é a improvisação. E essa parte aqui, geralmente, eu coloco depois do repertório ou antes do repertório. Porque depois que eu estudei toda essa parte técnica, eu gosto de pegar um acorde isoladamente e utilizar essas escalas, esses arpejos, esses acordes que eu estou estudando, ok? Muita gente estuda as escalas sem saber o motivo delas e tem uma série de benefícios. E um deles é esse, você buscar caminhos diferentes, não só ficar subindo e descendo. Ao invés de só ficar subindo e descendo, eu gosto de também explorar outras melodias. Explorar também progressões diferentes. Explorar também progressões diferentes. E assim você vai desenvolvendo o seu próprio vocabulário. É claro, eu também gosto de utilizar backing tracks, né? Para explorar diferentes harmonias. Mas eu gosto também de fazer isso isoladamente. Ver se aquela escala encaixa com aquele acorde. Ver a sonoridade, se ficou bonita, se ficou alegre, se ficou triste. Ah, e um detalhe. O tempo gasto na improvisação, geralmente, é uma hora ou mais, ok? Se eu tiver mais tempo, eu priorizo essa parte. Porque é onde eu vou unir todos esses conteúdos técnicos, né? As escalas, os arpejos. Então é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo e que possa te inspirar a criar a sua rotina, ok? E se você quiser estudar comigo, eu tenho um curso online através do site www.fisharmonica.com.br Lá você vai encontrar todos esses conteúdos que eu mencionei, para quem está começando do zero ou para quem quer aprimorar os seus conhecimentos. Esse curso é para todos, tá bom? Então, vou deixar o link aqui na descrição. Então, obrigado mais uma vez e até o próximo vídeo. Abraço.